Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build aqui no canal, e não só de build, mas como a primeira build de prismática do Titã aqui no canal. E como todos vocês já sabem, eu sempre separo esse vídeo por capítulos, para ajudar vocês, caso vocês não entendam alguma coisa, é só voltar no capítulo que você precisa e entender tudo que você precisa de volta. Vai ser separado por 5 capítulos, sendo o primeiro capítulo, armadura exótica que você vai precisar otimizar, segundo capítulo, habilidades, aspectos e fragmentos, terceiro capítulo serão as distribuições de atributos para o teu personagem que você deve utilizar, quarto capítulo, vai ser os mods que vocês devem utilizar nas tuas armaduras, e o quinto, último, será como tudo funciona junto. Então, bora lá começar pelo primeiro capítulo, armadura exótica que você vai precisar otimizar, vai ser o novo item de classe exótica do Titã, Estuicismo, que caso você não tenha visto como pegar, o link para o guia, que eu postei há umas duas semanas atrás, vai estar aqui na descrição. Nele, você vai precisar do espírito da luz interior, que originalmente é do peitoral exótico coração da luz interior. E você vai precisar também do espírito do contato, que originalmente faz parte da manopla exótica braçadeiras de contato balístico. O espírito da luz interior vai permitir que quando a gente use uma habilidade, de fortalecer as outras duas habilidades, concedendo-lhes maior recuperação de energia. E o espírito de contato, que por incrível que pareça, é um absurdo, permite que quando a gente cause dano a um alvo com golpe corpo a corpo energizado, faça todos os alvos próximos serem atingidos por relâmpagos e ficarem abalados. Agora passando para o segundo capítulo, habilidades, aspectos e fragmentos. Antes de passar para as habilidades em si, o super dessa vez que eu escolhi foi o novo super, Arsenal do Crepúsculo, que por incrível que pareça, tem um dano bem respeitável. Caso você não tenha visto o vídeo que eu testo os supers e seus danos, vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo. A habilidade de classe que a gente vai estar usando vai ser o propulsor, por ser o mais rápido a pegar de volta e também ter uma animação bem rápida ao ser utilizado. Nosso corpo a corpo vai ser a lâmina frenética, que vai permitir ter sempre 3 corpo a corpo a todo momento que eu precisar. De granada, já vai ser mais aquilo que você está fazendo, mas eu pessoalmente prefiro a granada de pulso. Caso você queira, você pode testar a aprisionadora ou a termite, mas eu realmente prefiro a de pulso. De aspectos, a gente vai estar usando o consagração. Ao deslizar, ative a sua habilidade corpo a corpo carregada para lançar uma onda de energia solar adiante, causando dano e causticando alvos à sua frente enquanto você salta. No ar, ative novamente a habilidade corpo a corpo e agora a gente irá bater no chão e criar uma segunda onda ainda de maior energia solar. Se a segunda onda atingir um alvo causticado, o ou os alvos sofrem ignições. E o nosso segundo aspecto irá ser o knockout. Deixar um alvo gravemente ferido ou quebrar o escudo dele e pôr seus ataques corpo a corpo de energia de arco. E aumenta seu alcance e dano corpo a corpo por um breve período. Derrotar alvos com ataques corpo a corpo amplifica a gente e restará parte da nossa vida. Quanto mais poderoso for o combatente, mais vida a gente recupera de volta. E agora para os nossos fragmentos. A gente começará com o Faceta de Sacrifício, que vai nos ajudar a quando a gente tem um bônus solar arco ou de vácuo, Golpes finais de habilidade concedem energia de transcendência de treva adicional. Faceta do equilíbrio vai ser o nosso segundo fragmento. Delrotar alvos rapidamente com dano de luz concede energia de corpo a corpo. Delrotar alvos rapidamente com dano de treva concede energia de granada. E por isso a granada de poço aqui que eu uso, tá? Faceta de esperança. Quando você tem um bônus aumentar, sua habilidade classe se regenera mais rápido. Ou seja, a gente ficando amplificado por causa da granada ou por causa de uma arma de arco, por exemplo. A gente recupera habilidade classe ainda mais rápido. Faceta de bênção. Esse aqui acaba podendo ser trocado, mas eu gostei bastante de utilizar ele, que diz Golpes finais contra o corpo iniciam a regeneração de vida. Durante a transcendência, golpes finais contra o corpo iniciam a regeneração de vida. Para você e aliados próximos. Nosso último fragmento vai ser a Faceta de Proteção. Quando os combatentes estão cercando você, sua resistência a dano aumenta. Durante a transcendência, o efeito é melhorado. E agora passando para o terceiro capítulo. A distribuição de atributos do teu personagem que você vai querer. Você vai querer ter sempre o máximo de resiliência possível para todas as builds que eu recomendo aqui no canal. E para conteúdo endgame em geral. Já que vai te permitir ter 30% de resistência a dano a mais, comparado ali quando você tem zero de resiliência. Depois, logo em seguida, o teu foco deve ser de força, para sempre ter o máximo de corpo a corpo possível o tempo todo. E depois, para o final, recomendo você focar entre disciplina e também recuperação. Eu pessoalmente estava com 100 de resiliência, 100 de força e 90 de disciplina. Quarto capítulo, os mods que você vai precisar utilizar. Capacete, você vai querer utilizar o mod de mão na massa, para ganhar mais energia de super em baixas com corpo a corpo. E o mod de dreno da arma mais importante que você estiver utilizando. De resto, use mods de munição pesada ou especial, dependendo daquilo que você precisa mais. Na manopla, você irá precisar de um mod de golpe concentrado, para ganhar mais energia de habilidade classe quando causa dano com ataque corpo a corpo energizado. E depois, eu acabei usando dois mods de transferência de impulso, para quando causar dano com uma granada, reduzir o tempo de espera do ataque corpo a corpo. E por isso, eu acabei escolhendo a granada de impulso, que ficava pulsando inimigos perto ou dentro dela. No peitoral, eu acabei usando mods de resistência ao dano da atividade que eu estou fazendo. Então, façam mesmo, dependendo daquilo que vocês estão fazendo. Na nossa bota, um mod de reviguramento, que permitirá reduzir o tempo de espera do corpo a corpo, cada vez que vocês peguem um orbe de poder. E depois, um mod de rehabilitação, para as nossas horas mais complicadas, conseguir recuperar a vida quando necessário. E também, por final, um mod de absolvição, para reduzir o tempo de espera de todas as habilidades, cada vez que a gente pegar um orbe de poder. E por final, nosso item de classe exótico. A gente vai querer um mod de cifador, que vai permitir que a gente gere orbes de poder quando derrote inimigos, após o uso da habilidade de classe. Só lembrando, você tem 10 segundos para isso funcionar, e você precisa derrotar inimigos com armas, não habilidades. Um mod de proximidade, para reduzir o tempo de espera do corpo a corpo, ao usar a habilidade de classe. E por final, um mod de atração potente, para pegar os orbes perto da gente, quando a gente usar a nossa habilidade de classe. E assim, funcionando muito bem com todos os mods que a gente está usando na bota. E agora, passando para o nosso último capítulo, como fazer isso tudo funcionar. A ideia dessa build é conseguir sempre estar gerando o máximo de orbes. E ao mesmo tempo, sempre estar com o perco exótico do espírito da voz interior ativo. Que seria o habilidades fortalecidas, tanto no x1, tanto no x2, que é seu máximo. Mantendo ele sempre no máximo, garantirá que a gente tenha as habilidades o mais rápido possível de volta. E ao mesmo tempo, pegando os orbes, vai garantir que a gente recupere vida nos momentos mais apertados. Mas também ter mais habilidades mais rápido de volta. E assim, continuando o ciclo que a gente quer ter. Que é a habilidade de classe. E depois, dependendo do grupo de inimigos, ou a gente taca granada ou o corpo a corpo. Já que dando dano com granada, como vocês lembram, vai nos permitir ter corpo a corpo mais rápido de volta. Então decidam bem o que vocês vão usar após a habilidade de classe. Aí depois, a gente tem dois fragmentos muito bons que estão deixando essa build melhor ainda. Que são os fragmentos faceta de esperança e também faceta de equilíbrio. Esses dois são fundamentais nessa build. A gente também tem o faceta de bênção, mas esse aqui eu acabei falando que a gente pode trocar. Cada você decida trocar, um muito bom também seria faceta de alvorada. Golpes corpo a corpo energizados contra alvos deixam você radiant. Golpes finais com corpo a corpo energizado deixam você e seus aliados próximos radiantes. Então caso vocês não queiram usar o de bênção, usem o de alvorada. Beleza, camarada? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscrevam, compartilhem com aquele amigo que joga Titã. Mas não está entendendo muito bem a prismática dele mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Fala. Fala. Legenda Adriana Zanotto